É uma live eu jogando com o meu primo, vamos lá. É. Não, ele é o Pokpros. Tá valendo? Tá. Não, ele é o Pokpros. 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 Isso aí. Galera do Youtube... vamos bater 100 mil inscritos, eu sei que vocês conseguem, eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho, eu acho que os oitentes, não, eu tenho muito pouca ei, você expulsou porque, não é para expulsar não é para expulsar ele oh, vocês dois contra eu só aumentar o volume da sua televisão, Gabriel, que vocês conseguem ouvir ele melhor oh, vai, vocês mudam de equipe que eu nunca vou perder para vocês dois ei, agora eu vou jogar sério, cara não vou jogar quando oh, eu vou jogar sério ei, eu vou jogar ei, eu vou jogar sério não, porque tem o Gabriel tá então eu sou muito bom oh muda de equipe vocês já muda de equipe logo, Gabriel oh oh, cara vocês, vocês tem que vir para todos dois ué, não estou conseguindo ah oh não muda de equipe, cara é um guarda, mas é um guarda de bosta é só você vir aqui e proteger o seu amigo então, cara vem cantando o cara como você vai me matar na mesma equipe? só me explica o cara como você vai me matar? então eu vou na mesma equipe esse guarda não presta só presta pra nada presta pra comer que é o gordo esse é o gordo esse guarda esse guarda é o gordo nossa poupé azul oi oi gente eu não vou mudar de de itens, tá? só pra vocês saberem que eu não gosto de mudar de itens pode vir pode vir cara, toma cuidado que Gabriel, você sabe quanto eu melhorei? é oi oi vocês podem vir de 2, de rocket que eu ganho, cara pode vir até de de be liga de torreta de tudo vocês quiserem porque eu pode vir de dois aviões seis a gabriel ornei boisés pode vir gabriel não é o exército é bonito ah não gabriel Ah, não pode vir vocês dois, mas tudo bem, ai, agora, agora vocês me irritaram, Gabriel, tchau, ah, não, ah, não, hein, ah, meu Deus, oh, perdi porque eu tava diretando com o outro, o outro veio, ah, que raiva, ah, não, raiva, meu, ai, tchau, 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 Achando, ué, Vamos lá. Você não é ruim. A gente não fica doendo de você. Você é melhor do que eu. Você é pior do que o Gabriel. Não, você é muito ruim. Mais do que o Gabriel. Gabriel, muito noob. Ah, Gabriel, eu posso ir pra cima? Posso, né? Pode. Tchau. Morreu. Não fica azulando que agora você vai morrer, tá? Não fica azulando. Olá. Ele fala que ele é ruim, mas me mata, né? Ah, vocês são tão bons porque eu preciso do meu amigo Samuel. Aí que vocês morrem mais do que um cordo. É, você não atira? Ei, não fica reclamando que é só a gente que gosta de tudo, tá? Que a gente que... Eu só sou o primo. Eu só sou o primo. Aí... Ninguém que mexe com tu que cê já sabe, né? Cê já sabe o que vai acontecer. Que mexer contigo, né? É, o Beto tá porrada. Vai, Gabriel. Eu chamo pro x-lui e bate... E aí, Gabriel. Tudo bem contigo? Tudo bem contigo, hein? Tudo bem contigo. Mano, caraca, velho Vocês dois vêm junto, aí não tem como Eu... Vai com o balão, vai Aí você perde, cara, hein Tchau, tchau, Gabriel Eu te amo, só que não, tchau Vai morrer Não morri, não morri Por que você vai morrer? E aí? Ah não! Nossa Por que você tá comemorando o senhor se ele perdeu? Quem fala que você é noob, fala que vem pro x1 pra mim Que eu acabo com eles Que eles não sabem que você tem o primo O primo de melhor do que... Melhor do que todo, morri Não! Eu deixei ele miradaço, velho Vai te cagar Vai te cagar, mano Olha isso Tchau, Gabriel Te amo, bicho Ó, ó, ó Essa é pra vocês, galera Essa é pra... É pra vocês Essa é pra vocês, hein Essa é pra vocês Essa é pra vocês Essa é pra vocês, galera Se viu o outro aí, eu vou... É pra vocês É... É... É pra vocês mesmo É... Olha, olha Olha, galera Ó, galera Ó, galera Não, vamos lá Vamos lá Later Veja Vamos lá Vamos lá Ô, deve levar É pra vocês Sai aefa Mais Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, vocês não vão ganhar, vocês tem que ter passe Ei, meu Deus, vocês não viram no vídeo? É isso sim, eu não vi nenhum noob, eu já vi um noob, fez a missão e não ganhou Um amigo meu que ele não tem skin, ele fez missão e não ganhou Tá, faz, faz e depois fala que eu não falei Faz então, eu não tô nem aí Depois fala que eu não falei, tá? Depois vocês vão falar que eu não falei Todo dia eu falo, mas depois a gente fala que eu não falei Conseguiram porque eles tem passe, né? Que nunca vão conseguirem Se vocês quiserem, pode fazer Mas a missão do... Ah, vai me matar Mas a missão do relógio, eu sei, nunca vou conseguir Bateu porque eu fiquei parado, deixei, né? É, tá fundo de vida Ah, hum Ah, eu falei! Eu não falei nada! Ah, eu não falei nada, hein, tá? Ih, eu já usei, você não queria, acreditava no Giana e Gabriel, eu acreditava sim. Eu falei nada, hein, para de mentir! Então me mostra! Meu Deus, fala de mentir, se eu sou que é fácil! Você tinha dinheiro, você não comprou! Você tinha V-Bucks, mil V-Bucks, você não comprou! A culpa não é minha! Olha! Sai fora de culpa eu! Meu Deus! Olha, ele gastou tudo, mano! Ele gastou tudo! O dinheiro dele com dança de duzentos! Meu Deus! É, comprou dança de bosta de duzentos! Aí ele fala que eu que falei que ia dar um negócio para ele, né? Ele, ele compra, eu falei, ei, compra o passe! Ele não comprou, ele comprou dança! Meu Deus! Meu Deus! Ai, depois, vem culpar em mim! A culpa é a mim! Meu Deus, fala! Mata! Esse ruizão aí! Ei, você deu a culpa em mim! Por quê? Porque eu falei pra você guardar V-Bucks! Não quis! A culpa não é minha, beleza? Então, não vem falar que eu ia te dar o passe! Lógico que eu chegasse a sober V-Bucks e pôr eu com o pimbinho falando que... Só me matou! Nossa! Me deu raiva agora! Me deu raiva agora! Me deu raiva agora! Sim, vai vir! Sim, vai vir! Sim, vai vir! Não! Não! Oi, Uber! Bora! Tô atirando nele! Não, fica parado! Ah! Vou matar o Uber! Não, fica parado! Ah! Ai, foi! Ai! Ai, foi! vai Uber me dá bala de doze agora me dá bala de doze agora vai ser vai ser liqueado vai ser liqueado Ah se vocês é um fio nossa mãe nossa aí nossa aí nós não sei não sei cala sua a do a a cá oi oi eu sou o parretardado mental o que é o hacker vou denunciar ele agora tá sim como tu me matou então se mexi meu ai que raiva meu tá me dando uma vontade de eu vou ficar mais raiva ainda se continuar falando ai meu deus ai meu deus ai meu deus tá tô nem ai tá fala vai tô nem ai ninguém quer xixi essa bosta também vou parar de gravar pra sempre